O furioso chegou, muito mais imponente e grandioso, esse é o Carabau Alô barco Tomáximo chegou! Alô! Menina se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração E aí você vai parar! Parar com essa vida louca, de arranjar dinheiro pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina E aí menina! Menina linda, tu és um botão em flor Desabrochando para a vida e para o amor E eu um fruto já colhido, quase murcho Vou renascer à sombra do teu esplendor Menina se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você Menina! E aí baluído! Menina linda, tu és um botão em flor E é o baile! Desabrochando para a vida e para o amor Carabau E eu um fruto já colhido, quase murcho Meu amigo Júnior lá de Barca Arena E nascer à sombra Um abraço aqui do teu esplendor Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida iria mudar Carabau Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Um, e dois, e três Carabau! Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser ir comigo ficar Vamos embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Queres tu saber Carabau Por quem manda e quem foi E a Bacajá recordando do som do Carabau Pensas tu quem foi Carabau O seu mais novo rapaz DJ Tom Máximo O rei do norte Mando só para saber Aqui De que além das mãos chamo você E ao Pai Que existe sem paz E ao seu tia Marta Jack do Carabau Coxa abraço pra você Minha filha Que aqui um dia vai te ver Minha filha Minha filha De mim, de mim, de paz Minha filha Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer Carabal A gente amava jovem Meu amigo Baluído e a japonesinha Aqui no nosso Carabal, papai Saia cada vez mais minha Subia a minha tensão E a minha vereadora, a Iana Ladição Caetano de Odivelas Aqui no Carabal O nome de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Carabal O Furioso do Marajó A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho esperando Meu bem que não vem Ponte da gelada Segura papai Durante esse tempo pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor De meu bem Quem deu garçom Um abraço E traz Traz mais uma cerveja E dois copos para mim E aí Glau E vou beber Fingindo que ela já está aqui E amigo Everaldo Aleixo Aqui no Carabal Um abraço pra você Eu tenho muito medo de chorar A vento que passa Se passa Uma tempestade E vá depressa levar Meu recado pra ela Meu amigo Gago da Pixa Negra E além de presente Tanta saudade Que estou sozinho sofrendo E é por causa dela Carabal Ela partiu me dizendo Que logo voltava Eu não entendo Viu parceiro Henrique? Demora até Isso aqui é a minha sua primeira dama Diretamente de Paragominas Controu outro Fungindo Carabal Estou Alô Rocha Estou contínuo E o HD da GDP Amigo vento Se passa Um redemoinho Olha amor Ficado cheio de carinho Falando do amor E da minha paixão Viu o mundo Alô Dilo Se preciso for Eu não posso mais viver sem esse amor Faça ela voltar Pro meu coração Pro meu coração Por meu coração Carente de amor Silvio Alval Diretamente De puta de pedra Venha me fazer Venha me fazer Filu Filu Por favor Quebra esse gelo Aristocrático E a galera ainda bem quentinha Marmita Armitaria e hambúrguer Em cima do penhá E amigo Fernandes Embaixo dos louvados De cada lado E esse esboço É a Silene E a galera do Abre Costa Que é tão bom Miau 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 Não atrapalhe agora Miau 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 Que tu está morando Em meu quintal Na fonte dos seus olhos Quero me banhar E aí? No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode te banhar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alisa meus cadelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Toda vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora Escolha é sua Dia malu Do sol Ou em noite de lua Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Quando te ver Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes Uma mulher com ciúmes É muito B.O. Meu irmão Quebranto de amor Por ele Me deixa doida Ainda mais Quando ela vê O ex dela Com outra Na festa Do Carabá Se você Fica com ela Eu vou embora Isso vai dar problema Sozinha Minha amiga Centusa E o meu parceiro César Aqui do Carabá Eu vou embora Triste Pra sempre Uhul Quando te vi Beijo Uma mulher bonita Eu fiquei louco Bate o meio hobby Aqui Ciúmes Minha amiga O Diego Da GPI Ele O Charlie Dos fanáticos Aqui do Carabá Só doida Só gente bonita Minha amiga E chorando Se você Fica com ela Eu vou embora Chorando Um abraço aí A Poliana Minha Na Seara Se você Fica com ela Eu vou embora Alô E cheio Pra sempre É o baile E aí Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até Lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Eu quero ouvir Eu sou desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até Meu amigo Gladson E o Giovanni Aqui no Carabao Eu ontem fui Encontrar com meu bem Carabao Eu ontem fui rever O meu amor E o tempo passou O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce Tão bela Pra ver o alô B.O. Ontem fui Encontrar com meu bem Bonitinho Ontem fui rever O meu amor O tempo passou Orlandino Tá na área Minha irmã O pai do DJ Sayag Tá aqui E a irmã e a mãe E a irmã e a mãe Pra ser meu amor Não sei por que Ela como Se casar E aí Raide Eu sou o homem Que ela sempre Quis amar O Raide que agora Tem uma parte No Carabao Mortadela Já comprou 10% Ela fica Comigo Ela casou Porque de tudo Ele tem O que que ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem E o Tom Máximo Mortadela Não cantou Comigo Porque eu nada Tenho Só misericórdia De Deus Ai, eu com a mãe do Nas horas mortas De cada dia Canal no Youtube Vindou o Tom Máximo Que desgarrada Desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus Olha o chute Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou E a Bigo Leonanda A Rádio Raulã E a Jéssica Soares O neném Dó A Gabivite A Emily Moreira Aqui no Carabao Faço as noites No frio Mergulhado Na solidão E na dor Essa dor Que sinto Agora Que me faz Em tudo Pensar Sou uma alma Que chora Por não ter O seu olhar Esse olhar Cativante Possuído De toda Alegria Se me olhasse Um instante Toda essa Dor passaria Vinícius Fleitas Já que não me olhasse Só me basta lamentar Por não ter O seu amor Por não ter O seu olhar Nosso amor Um caso complicado De se entender Por que razão Calma, MT, que tu tá atrasado, meu irmão Pois as tumbanas estragam o prazer DJ Tom Máximo O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos Tanto Querida A gente tem Que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo Aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor Se fez Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei Por você Está no ar Com toda magia E encanto Até o olhar Que nunca mais poderei esquecer Te declara, vai! E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei Por você Está no ar Com toda magia E aí, HD? Até o olhar Que nunca mais poderei esquecer Aqui Fala, meu amor Em toda canção Me declarar Eu quero ouvir você Em toda canção Vou te falar E a tua voz Me dizendo Te quero Com todas as palavras Que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escreta essa canção E lembra do meu olhar O que sempre quis te falar E aí, Cleiton Corredor De Cacenel Te peço pra voltar Eu sou um corredor Eu deixei de te amar Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Muita coisa de nós dois Para sempre pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Meu amigo Gago Ele e o seu filho Sua Sua filha Seu gerro A Mayara O Ricardo E o seu grande amor Esse é o Gago da Picha Negra Meu irmão Pra cima, Gago Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E aí, Fabuloso E eu venho de longe Pra te socorrer Caraval Não chore mais, meu bem Não chora, filha Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca Chorei por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia Você sofrerá Se quando você falou E o seu amor E o seu amor Se acabou Caraval Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Chorei Por você, meu bem Essa mulher Quando ela quer um pixie É uma coisa séria Amor é trás Alô, prima Caraval E amigo Raide Meu parceiro Josiel Meu parceiro Reginaldo Os reis do norte Aqui no Caraval Papai Com a história Que contaste E tá chegando A bordo do Caraval Se prepare Essa semana Sai aí as vendas O caminho da verdade É tão imenso Devias crer O caminho da verdade É o desengano De um falso amor Ao lembrar que tu Me deixaste assim Sem ao menos Me dizer adeus Foi tanto que Já me perdeu O caminho da verdade A verdade é tão imenso Devias crer O caminho da verdade Bora, Milê É o desengano De um falso amor Lá de Dupai Lembrar que tu Me deixaste assim Sem ao menos Me dizer adeus Foi tanto que Já me perdeu Eu voltei Mas agora Só pra ficar Porque Já nós Eu momento Pude esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu E aí, Erika Isso vai lhe tentar Amor Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Ah, cintilante Mais bela É o teu olhar Só você Tem um dom de iluminar Como o sol E a mais bela luz E aí, Hulk Por isso vale lhe tentar Amor Meu parceiro filé Tá aqui na área Alô, Jonathan Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima cair E aí, Boquita Não posso mais Ficar Amor Tenho que Vou viajar Carabal A noite Vem caindo Carabal E teu rosto Tão bonito É hora De partir Adeus E o Baluído Vai gravar Eu não vou Fora Baluído Daqui a pouquinho Festival da Pororoca No Capi E o Baluído Vai estar lá com a gente Preciso de você Me dê um pouco De carinho Onde foi Que eu errei É muito cedo Pra você Me deixar Procure logo Entender Que o nosso amor Não morreu Me dê um pouco De carinho E a delícia É da Josi E o meu parceiro Rogério Tá aqui com a gente Eu dê pra você Me deixar Procure logo Entender E a enxarque temperado Alô, Japonês Sou dos passarinhos Vou cantar Pra você voltar Eu voltarei Pra ficar contigo Eu não demoro Pra você Vou voltar Vou te logo Pra você Eu vou voltar Vou te logo Pra você Eu vou voltar Vou te logo Quero viver a vida Como eu sempre fiz Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Mas ele não te deu valor Bebê Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Carabal Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas De amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas De amor Que eu delirava de prazer Canal no Youtube DJ Tom Máximo 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 Pois meu coração Não sente mais saudade Mas agora infelizmente Meu amor é tarde Pois meu coração Não sente mais Tá no caramba Tom Máximo E aí delegado Como é que é Eu sem mim eu sou E tão triste estou Aqui Quando me quiser Já não vou estar Afim Mas Consegui Me desistir Tom Máximo Se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Sábado O encontro dos gigantes Lá do Açaí Beruta I Love Pagote Carabal E Alancinho Você não pode perder Não vai me cair Com ninguém mais Me satisfaz O meu prazer Essa música aqui É Lembrabo A mulher do cara descobriu Que ele estava traindo E descobriu aonde a mãe de mora Canta pra mim Canta pra mim filha Quento te abraçar Mas você não quer Não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Não falei? Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar Alucobrilha Diretamente do sul do Brasil Quento te abraçar Para o Carabal Na época Não sei porque você mudou Beijo, meu amor E o seu olhar Alucobrilha Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Me traiu Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Se você pretende Sou o seu amigo Eu sou o seu cantor E o seu cantor E o seu cantor Can crie Banda Amazonas Você vai cantar agora pro Tomáximo, meu amor! Vem, baby! Do seu sorriso, volte logo pra mim Por onde eu ando, se você vai te esquecer, meu bem Sei que te perdi, sei que te perdi De quis, mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei em busca de motivos pra te esquecer Encontrei minha felicidade em outros beijos E agora? Agora! Você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te exajudo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te exajudo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Paraenses, escutem DJ Tom Agora, de frente com você E a vinheta do Morta! DJ Tom Máximo, o Rei do Norte Bora, meu amor, e vem dançando ao som do Carabao! Carabao! Todo tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desce amor Mas se você não quer Tenho medo de se entregar Porque eu quero você DJ Tom Máximo Olho, te vejo em todo lugar Toda noite choro Toda noite choro Desejo tanto te encontrar E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando, e vai dançando Ao som do Carabao, ao som do Carabao E vai dançando, 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 dançando Bora, DJ Tom! Olha a viradina, olha a viradina Olha a viradina Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção venceram o seu pensá Não vale a pena você se calar Ninguém, ninguém, ninguém! Ninguém, ninguém, espere sem se ferir Meu vem, só quero te ver feliz Sorte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse show vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue para onde for Te amo Sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Aja o que houver, venha o que vier Inverno ou verão, em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar um mundo mais amor Vou ter você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A evolução do som Canal no Youtube DJ Tom Máximo Aí DJ Tom Solta som E a família vai dançando ao som do Carabal Carabal Tom Máximo O DJ que é a referência Nos shows de saudade E marcantes em todo o norte Do Brasil Então, bora, dançando, dançando É a vaca já Dançando no clima Vamos, esse sol Eu te chamo pra dançar E nesse ritmo não tem pra ninguém Uhul DJ Tom Máximo Então chega justinho E se envolve meus braços Que emoção agora é pra valer Lá já pouco é o som que conquista Galera, pop e som Três vezes mais pra você E dança a família E vai ter show, vai Hoje vai ter show E eu vou esperar Por você, meu príncipe Que eu quero amar Então toca pra mim Me faz delirar O som da galera Vai fazer você dançar Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar Me convida Você pra dançar Meu amor Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar Me convida Você pra dançar Fruto sensual Chegou a hora da gente Fazer você lembrar Daquele casco velho Aquele cara Que te deixou na fita A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você Me apaixonou Foi bom demais Até você dizer O palco tá liberado Pra galera dançar Sem mais amor E ver aqui sem teu amor Você sumiu A Tati voltou E juntos vivemos Esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te É só seu amor Volte pra mim No modo a nave Onde te encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Meu grande amor E vai dançar E vai dançar Eu sou do Caraval Meu irmão Caraval Manda M5 A nova batida do Brasil E aí filha O meu amor O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti É o amor Canta José Mais belo e sincero Que nunca vivi O meu desejo É como um fogo Que arde sem fim Ele é tão longo Tudo ao vivo aqui Nunca 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 senti Não és a mulher Mais bela que Uma sereia Que chama por mim Não lembro nunca É que eu estou aqui E o meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela 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 É pra galera Lembrar da época Tom Máximo DJ Tom Máximo Então vem Vem, vem, vem Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas Que fizemos Tão lindo, né? Tão lindo acontecer Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Só na capela, morta dela Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perguntar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Nem ele sabe das músicas, mãe O palco tá liberado pra família dançar Canta, meu amor Eu sei dormir Sem ter você Dizer Dizer que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus talentos Sem ser Eu vou contigo Com mãos e som Poderoso cobra Não vou te esquecer DJ Juninho tocou E se consagrou E se consagrou DJ DJ Ao máximo Fazendo você dançar E aí, Henrique Você dá valor Nos marcantes Me abrace Força Não diga que é o fim De joelho De joelho Que eu despeço Fique Tento parar O homem já começou A achar graça A mortadela Fecho os olhos Vejo você Minha nossa senhora Quantas vezes Me entreguei A outros braços Para não pensar em ti A cada vez O que tento esquecer Lembro mais de você E o tempo passa E a gente Vê as coisas De um jeito diferente É impossível E a magia Seja mesmo Eternamente Isso é lá no interior Meu filho Quero te amar Pra sempre Ser de novo Adolescente Fazer planos Pra nós dois Quero morrer De ciúme Me sentir Apaixonado Rabiscando Em guardanapos Caprichando Nas palavras Pra dizer Que eu te amo O cara Tava andando Com a melhor amiga Da namorada dele Com a melhor amiga Depois que ela descobriu Aí ele teve Que contar a verdade Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Então canta aí Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas massimei Ele vai contar agora Flávio Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não consegue Siga meu canal DJ Tomassinho E ative o sininho Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não vive um conto De fadas Se meu defeito Não matou E vira E vai virando E vai virando E vai virando Vai virando vai Vai virando vai Vai virando vai Galito Um, dois, três Vem por ti Eu sou que eu vou cantar Em M5 Vem por ti Eu sou que eu vou cantar Em M5 Essa toca no carabal Tá me levando a loucura Me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo Me matando de desejo Ela sabe Cadê aquele selinho, filha? Me instigar Me dá um selinho Na minha boca Não pensa que vai dar na mão Fica me filmando Desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca Lá, 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 lá Intimidade doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Alô, Manu! O que que tu gosta, Manu? Fala pro Tom, fala pro Tom! Ô, gatinha Cê gosta mais De Red Label Gatinha Cê gosta mais De Red Label Ô, ai Prepara! Cadê a galera do Pai Sandu aí, hein? A galera do Pai Sandu tá aí ou não tá? Só a galera do Pai Sandu! Vamos pra cima, papão Quero gritar campeão Quero gritar campeão Cadê a galera do Clube do Pai Sandu? Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Taino E joga lá pra cima E joga lá pra cima Um, dois, três É ele, é ele É ele que vai tocar É ele, é ele É ele que vai tocar É ele, é ele 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 E vai dançando, e vai dançando, e vai girando E gira, e gira, e gira É o hino do Carabal Simbora tá tudo liberado Roda no meio e faz do caqueado O calor é de 40 graus Você sabe aonde tá, você tá no animal O clima tá legal, o show já começou Toca Carabal, mão marcante e um passado O som de qualidade que faz a diferença Tu dança e arrebenta É furioso, é furioso O Carabal chegou, ele é do povo É furioso, é furioso O Carabal chegou, ele é do povo DJ Tomáximo, homem do alô Ele chegou e vai fazer o show DJ André, vai no máximo DJ Silvinho, vai só no caqueado Libera-me, Dan! DJ Edilson e Edilson São da galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Príncipe Negro, no seu bairro vai tocar DJ Edilson e Edilson São da galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Príncipe Negro, no seu bairro vai tocar Anda, você deseja De longe, de longe, de longe, de longe, de longe De longe, de longe Oh, 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 oh Alô, Duna Belém Oh, 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 oh Sweetie mene Oh, 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 oh I feel it mene Oh, 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 oh I feel it mene Just say come on, tiri Que te engane Ciane, Rebouça, tira, Lado Maranhão e a Vivi de Barca Arena Meu bem, eu te avisei Eu te avisei, eu te avisei O casal briga e se separa Aí passa uma semana, volta de novo Não é a mesma coisa, né filha? Que eu tá aí, putô? Então tudo bem, você decidiu pensar Ah, minha filha, se ele quer pensar, tem outra Em meio a nossa crise, se é assim, tanto faz Não é o final, né meu amor? Não é o final, a gente dá certo Te fiz mil apelos, você me roubou De novo O orgulho não pode acabar com tudo Eu só quero te falar Minha vereadora Alô, a Iuna Lá de São Caetano de Odever Irmão de um grande amor Eu sinto que ainda te faço feliz Sei que é tão difícil, mas vou mudar Meu bem, não desista de me amar Essa é pra você que já fez de tudo Os meus sonhos sem querer E aí ele foi embora com outra Eu já fiz de tudo, mas você não vê Até já tentei me matar De novo Pra valer E você não entende Tom Master Carabao, o som mecânico que atrai multidões O sucesso Furioso Carabao E dança Dança, dança, dança Estou aqui pra te dizer Bye, bye Tchau, tchau, amor Quero dizer E aí, meu parceiro Castro Não dá mais pra ficar aqui Ele tá aqui Sem o teu amor E é primeiríssima Sem o teu Sem ter você Canta pra mim, bebê Canta, canta A procura de um novo amor Sei que Eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto que sofri Por isso Hoje mesmo eu vou sair O show vai começar A galera vai vibrar Tomáximo chegou Pra fazer você dançar O DJ consagrado Para meu parceiro E olha o caqueado O show vai começar A galera vai vibrar Tomáximo chegou Pra fazer você dançar O DJ consagrado Do estado do Pará Vamos lá Showman Que a galera quer dançar Que a galera quer dançar Alô, fila Vale do alô O show vai começar A galera vai vibrar Tomáximo chegou Pra fazer você dançar O DJ consagrado Do estado do Pará Vamos lá Showman Que a galera quer dançar Siga meu canal DJ Tomáximo Tomáximo E ative o sininho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mas quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você, só os melody românticos Eu vou ver com o JZF tocando as do momento, o canal das aparelhagens lá só sai lançamento Se você não sai mais do meu pensamento, o JZF tocando vai vendo, acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas, pegando todas, pegando todas, vendo o céu nascer, a gente é foda, a gente é foda, a gente é doida, pode crer, história sem fim Eu e você é o canal das aparelhagens do canal Toda cidade, ele tem moral, todo set que ele lança É pressão total, no top, no corpo de ele Ele tá falado, aonde a gente invade, ele tá em todo lado Diz esse revolution, o moleque é brabo Canal das aparelhagens, tá estourado Diz esse revolution, o moleque é brabo Canal das aparelhagens, tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear O Diz esse revolution é o cara do momento O Diz esse revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo O Melo 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 que tá tendo Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O JZF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O JZF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoizar Não quero mais amar, eu quero endoizar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar, não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri Que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Ela só tem 15 anos Vou quietar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa Já que você tá com medo Então chupa, então chupa E vai falar só Que vai falar Sem parar Sem parar Se funciona E pega E porvira E vai Que a funda Vai lariar Bala Tres sorrisas no motel Vai ser zuninho no motel Bala Tres sorrisas no motel Vai ser zuninho no motel Toma 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 Garra de garra de trita só já com vindo barulhento É show que essa p*** vem dando gargalhento é o acuinho do Flateuco Garra de garra de garra de trita só já com vindo barulhento É show que essa p*** vem dando gargalhento é o acuinho do Flateuco Perdeu é oficial A CERrender a ida a a e e o a o o o o Obrigado.